E o eixo booster de 148mm, como vocês podem ver ali. Então pessoal, se você tem interesse de adquirir essa bike aí, pode falar comigo aí que a gente vai fazer comércio, tá? Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez pessoal, eu vim apresentar para vocês essa MTB, tá? Essa motembike aqui já tem história, tá galera? Só que eu vou estar disponibilizando essa bike aí. Quem quiser, mantenha contato comigo aí no privado que eu vou estar disponibilizando ela. Mas antes de disponibilizar ela pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dela, né? Falar de algumas peças que ela tem. Ali tem algumas medalhas e um troféu que já foi adquirido com ela, tá? Falando aqui agora, já na parte aqui de baixo dela, até chegar em cima, eu vou falar todas as peças aqui disponível nela. Aqui nessa parte aqui pessoal, como vocês podem ver, ela tem uma suspensão da Rock Choice. Essa suspensão aqui, ela é de 120 milímetros, tá pessoal? E essa suspensão aqui de 120 milímetros, ela é também a A. Como vocês podem ver aqui, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui com detalhe. Deixa eu ver se vai focar. Tá? É ruim de focar. E aí pessoal, ó, suspensão A, tá bom? Aqui em cima, temos o Asmanet, né? O MT200, né? Esses daqui. Temos aqui o passador 12 velocidades, tá? Temos aqui a trava de guidom aqui da suspensão da Rock Choice, tá? O punho aqui é comum, é aquele punho de gel. Aqui a mesa, ela é uma mesa curta de 60. O modelo do quadro é esse aqui, ó. E o com. É, esse quadro aqui pessoal, ele, essa cor dele, costuma mudar. Então, tem momentos que ela está uma curta, outra. Essa pintura aqui, ela tem um efeito camaleão. Esse selinho aqui pessoal, é um selinho da TSW vazado. Esse canote aqui, é um canote de micro ajuste. Como vocês podem ver aqui, é top. Dá pra você ajustar, fazer um bike fish top. Já aqui na parte de baixo, é, eu falando aqui ainda dos pneus, né? Que eu estava na suspensão e subi. É o pneu Arizon, tá? Esse pneu aqui, ele é o 29, é, 2 por, se eu não me engano, 2 por 35. Isso mesmo galera, ele é o 2 por 35, tá? Ali ó. Ó, o aro 29, grossão, 2 por 35. E esse aro aqui, ele aceita o Thumbly, tá? Mas ele não está com Thumbly não, o Tubly, como vocês queriam chamar. Ele está com, com câmera de ar comum aqui, da Pirelli, tá? É, o, o cubo aqui ó, em cima, pra eu não ficar sem falar. Esse cubo aqui, é um cubo da Shimano, tá galera? Esse cubo da Shimano aqui, ele é o MT410, beleza? É, o quadro aqui, como vocês podem ver aqui ó, é, oversizer, né? Se eu não me engano, eu esqueci até o nome que se dá aqui. Eu só sei que, eu acho que ele é o 50 por 44, coisa dessa aqui. Eu não me lembro bem agora pessoal, esse, essa caixa aqui de direção aqui ó. Ó, essa aqui é aquela grossa, não sei se chama, oversizer, eu esqueci. Me perdoe aí pessoal, mas eu esqueci o nome dessa, dessa caixa de direção aí, tá? Vindo aqui pra baixo pessoal, temos aqui ó, ó. Ó, o conjunto aqui de relação dela, todo, Deore. Como vocês podem ver, pé de vela aqui ó, é um pé de vela da Deore também, tá? Vamos chegar perto aqui desse pé de vela aqui ó, é o 6100 Deore. Aqui ó, é uma coroa de 34 dentes. Vindo pra cá, temos aqui um K7, que esse K7 aqui, ele é um K7 Deore também. Agora, ele é o 1051, tá? A maior 51, a menor 10. Vindo aqui embaixo, temos o queridinho aqui da galera, que é o câmbio traseiro Deore, tá? Eu coloquei aqui nessa marcha alta aqui, mas ela não fica guardada nessa marcha alta não, tá bom pessoal? Eu vou reduzir aqui, pra mínima, pra descansar o câmbio, tá bom? Então, essa bike aqui, eu vou estar disponibilizando ela pra venda. Como vocês podem ver, ela é nova, não tem arranhões. Vou falar pra vocês a medida do quadro, não dá pra ver ali porque tá na frente, mas ele é o 15.5, tá? Essa bike aqui, eu vou estar vendendo, beleza? Então, se vocês querem, tem interesse de ter uma bike dessa e você tá aqui perto de mim, eu tô no estado da Bahia, tá? Próximo a Salvador, cidade do interior, junto a Morro de São Paulo, beleza? Então, se vocês já viram falar na ilha de Morro de São Paulo, praia de Guaibim, então tá pertinho aqui, tá? Mantenha em contato comigo aí na mensagem aí, que a gente vai pra o Direx e lá a gente negocia, beleza? Não vou deixar valor, porque eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas pelas peças que eu tô transmitindo aqui pra vocês, vocês já podem ter uma ideia do valor dela, tá bom? Então, eu vou falar rapidinho aqui, de longe, só pra finalizar o vídeo e falar rapidinho a lista aqui, que eu vou pegar pra dizer o que é que ela tem. Grupo Shimano Deore Grupo Shimano Deore, 12 velocidade Pé de vela, 6100 Coroa, 34 dente K7, 1051 Deore Aro, padão, tumbly, tubly, vocês que vão dizer Suspensão A, Rock Choice, 120 milímetro Pneu, aro 29, 2x35, da Arizon Cubo, rolamentado Shimano MT410 Manete Shimano MT200 Mesa X-Time, tá? Canote com microajuste X-Time também Celinda TSW Vazado E o eixo Booster De 148 milímetro Como vocês podem ver ali Então, pessoal, se você tem interesse de adquirir essa bike aí, ó Pode falar comigo aí Que a gente vai fazer comércio, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like E sejam todos Bem-vindos! Tchau, 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 tchau